A CIDADE NO BRASIL Mas agora a Carla pode ligar para ela, não pedindo, entendeu? Pode ter certeza disso. Ela não pode, é, não pode, não pode. Ela vai, eu não tenho dúvida que a Carla, não é, eu não tenho dúvida que a Carla já falou para você, você vai ganhar mais embora. Você pode ter certeza que vai embora qualquer outra pessoa, mas a Renata não vai sair. Agora ela não vai sair, não. Agora não vai sair, não sai. Pode ter certeza. Ah, eu acho que não. Ah, eu acho que não vai sair. Ah, eu acho que não vai sair. Ah, eu acho que não vai sair. Ah, eu acho que não vai sair, não vai sair. A CIDADE NO BRASIL 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 BRASIL CIDADE NO BRASIL E aí pessoal, uma boa tarde a todos, vocês vêm aqui, ó, batata fritope, hein, batata fritope 2, meio pipoca e amendoim em R$1,00. E aí pessoal, batata em 2, meio pipoca e amendoim em R$1,00. E aí E aí